E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra avisar que estão abertas as inscrições pro nosso curso Enem Essencial, galera. Então, tudo que é essencial pro Enem, pra você, nessa reta final agora, detonar no Enem. Mas, assim, eu acho que eu já falei pra vocês, vou falar de novo. A gente tem um banco de questões com mais de 15 mil questões. E essas questões você vai poder filtrar e resolver como você quiser. Escolher o seu vestibular, tá tudo comentado, dá pra escolher por assunto, dá pra você escolher por região. Então, só isso já vale. Então, vai lá no site, conversa com a Casey lá no nosso chat. Já coloquei lá um precinho bem camarada também pra vocês. Dá uma pesquisada, dá uma olhada lá, que vai ser show, galera. Já tá liberado. Todas as aulas estão liberadas e também um banco de questões. Só pelo banco de questões, pode pesquisar no mercado. Já tá valendo, tá? Beijo e boa prova pra vocês. Tchau, tchau.